Semana passada foi uma correria. Graças a Deus, para compensar, essa semana está muito calma. Olha aí, pessoal. Semana passada foi uma correria. Cada dia tinha dois, três eventos. Graças a Deus, para compensar, essa semana está muito calma. Todo mundo podendo descansar ou ir ao comércio, se preparar para o Natal. Teve um almoço muito grande da Fierges, mas nada previsto, a não ser os eventos nos clubes de Natal, que é bazar na Sociedade Germânia, bazar no Country Club, vai ter um novo... Aquele que tem na redenção, o BRIC, vão estar lá por três dias, lá na Nilo Peçanha, na Unicinos. Mas é só isso aí. Até o Natal é pouca coisa social.